Em agosto de 2020, as entrevistas com os médicos Paulo Roberto Mussi e Fábio Franzoni foram por chamada de vídeo. Eles falaram da experiência de passar pela Covid. A gente se sente abandonado, medroso, assustado. Você não sabe a insegurança que isso passa. Foram assim 12 dias que eu não dormi e que eu passava a noite em claro. E quando eu acordava, aquele dia também não passava porque era o tempo todo com sintomas. Cinco meses depois, conversei com os médicos que falaram do pós-Covid. Paulo Roberto Mussi contraiu a doença juntamente com a esposa. Os dois tiveram necessidade de internamento para vencer a doença. Eu vou considerar assim a minha experiência pessoal. Eu estou muito bem, eu estou trabalhando. Eu fiquei lá as três semanas depois que eu peguei a doença. Eu fiquei me cuidando, fiquei em casa para me restabelecer bem. Voltei a trabalhar com toda segurança. Estou super bem, estou na minha vida normal. Trabalho até tarde, oito e meia, nove horas da noite. Começo sete e meia, oito horas da manhã. Mas eu estou super bem, como eu falei. Mas a minha esposa até hoje, ela está cansada de estar fazendo fisioterapia respiratória. Ela se cansa muito fácil. Chega no final do dia, ela está exausta, cansada. Dá a impressão que ela trabalhou quarenta e oito horas nas vinte e quatro. Então, cada pessoa tem uma reabilitação devido também à agressão que ela teve da doença. A minha mulher foi muito mais agredida do que eu. O pulmão dela foi muito mais comprometido do que o meu. Aqueles quinze dias foram de impotência total, física e mental. E felizmente, já no décimo quinto dia eu estava bem. Com vinte e um dias, eu fiquei mais uma semana em casa, voltei para o consultório. Que sensação boa, quando eu sentei aqui e falei, estou recomeçando minha vida. Então, para mim, foi um recomeço de vida. Graças a Deus, sem sequelas, voltei ao esporte vinte e um dias depois da doença e sigo minha vida em paz. Franzoni, como a maioria, acreditava que a pandemia passaria rápido. Quando começou a pandemia na UPA, a gente fez uma foto com todos os funcionários da UPA na sala de emergência, com aquela paramentação que nós nunca tínhamos vivido. Máscara, gorros, aventais e tudo mais. Eu esperava que três meses depois, a gente pudesse tirar aquelas máscaras e ter uma vida normal. Que não é fácil trabalhar com esse monte de coisa. Chegou o ano novo, eu lembrei daquela foto e eu falei assim, nós não estamos nem na metade dessa história. Aquilo que eu tinha planejado de fazer um vídeo emotivo para o pessoal da UPA, ó galera, vencemos, não é verdade. A gente continua igual, só que numa situação igual, mas pior. É inaceitável que depois de tanta gente morrendo, tantas pessoas próximas de nós, amigos, clientes, pessoas super conhecidas que morreram, que perderam a vida, e essa doença continua se alastrando, a vacina está chegando, tá, mas não chegou ainda. Então nós somos alvo. Tem que ter, acreditar nisso aí, pelo amor de Deus, né? Precisa morrer, mas quantas pessoas precisam morrer para as pessoas passarem a acreditar, a passarem a se cuidar, a usar máscara, não ter aglomeração. Até quando? O que nós precisamos fazer, o que as autoridades precisam fazer para essas pessoas acreditarem? Eu não sei. A rede social eu acho muito interessante. Quando eu vejo imagens de filas e filas indo para as praias, eu fico pensando na volta. Então a gente já está há muito tempo na saúde, preparado que agora o bicho vai pegar. E a gente não sabe por onde correr. Tanto Mussi quanto Franzoni defendem o uso da vacina assim que elas chegarem. Tem gente que não quer a vacina da China, porque o Dória gosta da China. Tem gente que quer a vacina tal, porque essa é a do Bolsonaro. Eu vou tomar a vacina que a Anvisa disser pode ser tomada. É da Índia, é da China. Eu quero tomar amanhã. Eu quero que a minha mãe tome amanhã. A vacina, a que for cadastrada no Brasil, a que for reconhecida como segura, eu acho fundamental que todos tomem. Você nunca ouviu falar que teve alguma vacina que deu um efeito colateral? Que a pessoa fez uma vacina antigripal e ela teve uma pequena gripezinha, ela teve algum mal-estar, um pouquinho de febrícula, um pouquinho de dor no corpo, como se fosse uma gripe, mas em pequena proporção. É comum isso. Por quê? Porque você está recebendo um vírus morto ou um vírus atenuado, fraco, para que o teu corpo produza anticorpo. A finalidade da vacina é essa. Agora, não acreditar em vacina, pelo amor de Deus, as autoridades do mundo de saúde, você acha que vão colocar vacina para a população, usar para matar a população? É muita ignorância. Por favor.